Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui e eu quero compartilhar esse shorts, primeiro a gente vai compartilhar na minha comunidade, porque se eu quiser compartilhar, não tem a comunidade aqui, certo? Como é que a gente vai ter que transformar o shorts num perfil de vídeo regular? O que a gente fazer? A gente vai colocar youtube.com.br watch v igual, então watch interrogação v igual, aí o nome do vídeo. Vou continuar o som aqui, agora eu estou no modo vídeo, vou ver o dedo em pessoal, não é falar, vídeo on the man, aqui ó, agora eu vou compartilhar, e agora eu vou poder criar um post, veja, esse vídeo de listening da English Blue Sea e diga se consegue acertar todas ou quantas você acerta. Eu errei uma, né? São cinco, acho que são cinco, errei uma delas, os outros quatro, tudo certo. Confere, então assim você consegue compartilhar na sua comunidade vídeos shorts. Agora vamos lá no meu canal, seu canal, vem aqui no comunidade, e tá aqui ó, ó, vídeo shorts, compartilhado na sua comunidade. Comunidade do seu canal, espero que essa dica seja útil, comentários, gestões aqui embaixo, valeu! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenha sido útil, tenha resolvido sua dúvida, tenha mostrado lugar bonito e todos os assuntos que nós tratamos no canal. Nós tratamos aqui de Shotcut, que é um software de edição de vídeo, Wikilocks, Travel, que são aplicativos para gravar treino outdoor, bicicleta, natação, corrida. Falamos de muitos outros aplicativos, fazemos gameplays na manhã de jogos de Android e de Atari. Aos finais de semana eu gravo as paisagens por onde eu pedalo, ou eu vou para eventos sobre cavalos, fazer minhas alugitação, ou eu vou para eventos de exposição de pássaros, peixes, cães, gatos e todos os outros. Então nós temos vídeos aqui, pelo menos dois vídeos por dia, um às 8 horas da manhã e o outro às 20 horas. O da manhã é uma gameplay, às 20 horas é um tutorial nerd. Você veio por um assunto e você quer saber mais, provavelmente esse assunto tem playlist. Nós colocamos por assunto para facilitar as pessoas que querem saber mais, querem tirar dúvidas, querem ver mais vídeos sobre um determinado assunto. aqui, ó, então, ó, Canva, Olimpia, Rádio GPS, Econ Live, dicas, as gameplays de Android, sobre o Telegram, sobre... Vocês fazem comentários aí sobre alguma dúvida, e aí eles podem virar vídeos, ó. Já tem... No dia que eu estou gravando essa finalização, tem 44 pessoas que comentaram no meu canal com dúvidas eu consegui resolver e virar um vídeo para ensinar outras pessoas. Então, se tiver dúvida, por favor, aqui, ó, sobre política, né, nós temos dois vídeos, mas podemos ter vídeos extras conforme as coisas acontecem na política. Olha lá, as gameplays de Atari, a gente tem 139 vídeos de Atari. Olha lá, VS Code, os meus passeios de bicicleta que a gente chama de Pedal, né, na gíria do ciclista, Shotcut, Shark Tank, o YouTube, Google Maps, e é uma infinidade de assuntos. Não encontrou o seu assunto? Por favor, deixa um comentário aqui, se eu conseguir, se eu for capaz de falar sobre esse assunto. Eu falei, ó, Windows, olha lá, Enduro Equestre, que eu amo, acho fantástico. Olha lá, minha viagem mais legal até hoje, que foi Curitiba, né. Aqui eu tenho tutoriais porque eu tenho um site sobre animais, então, tem, olha lá, cavalos competindo. Além desse canal principal, eu tenho canais reservas, certo? Então, eu tenho aqui, ó, canais que falam que eu posto só os meus pedais, posto pedal aqui, posto pedal lá, dicas de Wikilog, as gameplays, ó, de Android e de Atari, Shotcut, que é o software de edição dos meus vídeos das oito horas da noite, falo sobre dicas do YouTube, falo sobre o WhatsApp e falo sobre Strava, certo? E a família está crescendo aqui, então, confere aqui, provavelmente vão ter mais canais secundários. O que é interessante, eu, por exemplo, faço um Wikilog, atualiza uma coisa importante, eu vou lá, faço o vídeo, jogo aqui primeiro, né. Então, se você vir aqui no canal principal do conteúdoanimal.com.br, que chama conteúdo animal porque é o meu site sobre animais, minha revista online sobre animais de estimação e conteúdoanimal.com.br barra sites, é a minha empresa de hospedagem, websites, lojas virtuais, se você tiver em algum site, está achando que está pagando muito, faz um orçamento com a gente, e venha participar do nosso time de empresas vencedoras, certo? Se você não achar aqui sobre qualquer assunto, o que acontece? Se for do Wikilog, ele já, assim que eu criar o vídeo, editar, ele é postado aqui. Aí ele entra na fila de espera aqui do meu canal, que deve ter uns seis meses, sete meses, que eu crio um vídeo, eu só vou postar aqui seis meses, sete meses. Aqui a gente posta, a gente tem muito assunto, muita variedade. Então, entra na fila de espera, toda coisa como o Shotcut, como o YouTube, Strava, Whatsapp. Então, deixe seu comentário aqui, sugestões são sempre muito bem-vindas. Aproveita que gosta do nosso conteúdo, tem o Seja Membro, que você vai ter prioridade para a criação de vídeos. Se você tiver alguma dúvida e eu conseguir resolver, eu crio o vídeo e coloco naquela playlist de vídeos patrocinados. aqui embaixo, a gente tem o nosso Pix, para doações, caso o vídeo seja interessante, resolva o seu problema. Assim, importante. Se quiser ajudar, a gente agradece demais. Aqui embaixo, também tem o link do conteúdo animal.com.br barra sites, para você que quer ser cliente da minha empresa de hospedagem. Comenta, compartilha com os amigos que podem gostar do meu conteúdo. Certo? As minhas redes sociais é tudo conteúdo animal, sem assento e tudo junto. Em todas as redes aqui, no Twitter, no Instagram, no Pinterest, no Facebook, no Gatherer, no... Qualquer. Tá? Qualquer rede é conteúdo animal sem assento e sem espaço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.